Música Não tenho pano pra limpar a mão Música O que é que é que é que é que é que é? Não, é para o cara passar. Pedreste. Transeunte. O que é que é que é que é que é que é? Tá legal! Tchau, gente. Oh, louco, mano. Eu já fiz isso. Ai, o Flak é igual. Eu só fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.